Aí ela fica nessa praça aqui, onde tem outros prédios, Correio Central, Museu Histórico Nacional, que tá aberto também, eu vou dar uma passada ali. E essa praça aqui é bem ampla, bem segura também, policiada, os carabineiros estão ali, e a catedral. Essa catedral é imensa, vou tentar entrar nela ali.